Na semana passada foram registradas aqui em Rio Preto mais duas mortes por dengue. A cidade já contabiliza nove mortes só neste ano. Para tentar conter o avanço da doença e evitar também uma epidemia, a Prefeitura intensifica os trabalhos a partir de agora. Só que a participação da população no combate também é de extrema importância. A Marley é proprietária de um comércio e tem uma rotina puxada, mas ela ficou muito debilitada depois de ter dengue. Dor nas pernas, dor de cabeça, mal-estar, mal-estar muito grande. E aí eu falei assim, gente, o que está acontecendo? O que é isso daí? Nunca senti isso daí. E foi ficando pior, foi aparecendo umas manchas vermelhas nas pernas e aquele mal-estar. Ela precisava trabalhar e atender os clientes, principalmente em horários de grande movimento. Mas as dores no corpo não a deixavam se levantar da cama. Quem me conhece sabe o quanto que eu sou forte, só que a dengue me derrubou mesmo. Não é brincadeira, gente. Se cuidem, se cuidem porque matam. Os casos de dengue só crescem em Rio Preto e preocupam a Secretaria de Saúde. No dia 1º de novembro, foram confirmados dois óbitos pela doença na cidade. Estamos incrementando com o aumento de testagem para saber qual sorotipo está predominando. Nesse momento a gente sabe que é o dengue 2 e o dengue 3 e circula também o dengue 1. Então é muito importante que as pessoas, quando tiverem os primeiros dias de sintomas, procurarem ou a telemedicina ou a tele-UPA ou mesmo a UBS, que vai estar encaminhando para estar fazendo essa testagem, que é bastante importante para a gente conhecer qual o vírus que pode predominar nesse início do ano, que é o maior risco de termos uma epidemia. Principalmente pelo dengue 3, é o que mais preocupa. Rio Preto já registrou 23.585 casos confirmados de dengue em 2024. Um crescimento preocupante em relação ao ano passado, quando foram registrados 9.802 casos. Infelizmente, o número de mortes também subiu. Nove pessoas morreram vítimas da dengue. Se o ovo estava em algum recipiente, estava seco, agora vem a chuva, esse ovo pode eclodir, ele pode ficar até um ano sem estar na água e depois ele eclodir. Então é um mosquito bastante resistente, ele criou essa adaptação para que ele possa se proliferar. Por isso é importante redobrar os cuidados com recipientes e locais que possam acumular água. É o momento de todo mundo olhar, o que for para retirar, retira. Garrafa d'água, que a gente fala, vira de boca para baixo, não deixa pneu jogar. Não deixa nada que possa acumular água no seu quintal, que aí você vai estar se protegendo e protegendo os seus vizinhos. Para combater a doença, a Prefeitura pede que a população se vacine contra a dengue e vai intensificar os trabalhos de eliminação dos criadouros. A gente tem a questão de manter a rotina do caso a casa, então para as famílias receberem os agentes de saúde nas visitas, isso é muito importante. Tem a estratégia de aplicação de um inseticida, que é o BRI, em locais de grande circulação. Por exemplo, agora nas férias a gente faz nas escolas, esse BRI tem um efeito residual de até dois meses. Tem também os sábados, onde os agentes vão estar indo aos sábados. Eles vão procurar quem não encontrou durante a semana aos sábados na casa, para as pessoas receberem eles nesse momento. É agora que o período das chuvas começou com mais intensidade. A gente realmente tem que redobrar os nossos cuidados em casa. A gente já tem falado isso. Fique atento aí no seu quintal, dentro de casa também. Vê uma vasilha com água, já tira, já despeja também. Fique atento principalmente nas plantas também, em tudo, nenhum recipiente que possa armazenar água, porque pode ser um criador aí do mosquito.